Música Vou fazer um box dessas panelas em inox que foi comprada eu só abri para conferir no dia que eu comprei lá e vamos ver o que vem na caixa essa caixa vem dezessete peças entre panela tampa ou em alguma outra coisa foi pago um preço barato nessas panelas comparado as pessoas daqui e vamos dar uma olhada a caixa é cheia de informação e aqui fala todos os detalhes da panela bem bem bacana essa caixa bem bem embalada tem um livro aqui eu não sei o que deve ser de receita um livrinho está lacrado de capa dura um envelope deve ser garantia ou alguma informação fala tudo o que vem na a marca é essa daqui ó tem mais coisa aqui tem outro folheto e um cartão e um cartão é novo e um cartão deve ser para algum tipo de clube da marca ou para acionar garantia alguma coisa assim mas é um cartão tem um número tudo aqui aqui a outra parte é as panelas outro papel com formação aqui muito bem embalado é a panela menor essa panela ela não é de fundo triplo ela é de fundo quinto ela tem cinco camadas no fundo dela e tem essas grafadas aqui ó bem bonita bem bonita mesmo o material do lateral não é fino o cabo vou tirar aqui para ver o cabo tem esse cartãozinho aqui também para pendurar a panela o cabo, a parte de cima dele é inox e a parte de baixo a parte de baixo é de não sei é tipo esse plástico tem de temperatura eu tenho grafado aqui outra marquinha aqui e dentro dela tem a o medidor aqui dá para ver mas aqui mais de um litro, meio litro o que é legal o que é legal essa panela é isso é isso aqui ó a tampa dela toda em inox e tem um medidor de temperatura na tampa que é bem legal todas as tampas dela tem esse mesmo medidor a tampa dela ela fecha interna não é que ela abre para fora que está por dentro legal a frigideira elas são elas são tem um fundo bem grosso elas são pesadinhas a frigideira ela vem com com o tefone fora inox todas elas é o mesmo padrão embaixo tem o grafado aqui desse lado também e é tudo em alto relevo tem um cartãozinho aqui aqui tem mais um não, isso aqui não é para isso aqui é um um escorredor de massa e ela vem também dois descansos de panela três descansos de panela isso aqui é um escorredor também bem bem um papel, 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 papel isso aqui não sei para que serve mas é para que você colar em alguma coisa e puxar tem um pano um pouco maior do que a primeira eu vou tirar do que a pimenta eu vou tirar do que a pimenta um pouco maior da pimenta tampa também com melhor temperatura eu vou tirar do que a pimenta eu vou tirar do que a pimenta um pouco maior eu vou tirar do que a pimenta Outra tampa, outra tampa, mais uma bandeja, bem linda também, toda inox. A tampa para ela, e a panela maior. E a panela maior. Vou fazer com o marcador aqui. Aí estão elas todas desembaladas já. São uma, duas, três, quatro, cinco panelas, um escorredor e uma bandeja. Três apoio de panela. Assim que a panela acompanha a tampa, a bandeja acompanha a tampa e só o escorredor que não tem tampa, que não precisa na verdade. E mais esse acessóriozinho aqui. Vou dar uma olhada em todas elas aí. Aparentemente parecem ser bem fortes, bem construídas. Mas isso aí a gente só vai ver usando ela. Eu comprei elas pelo, gostei desse termômetro, pelo design delas. E como aqui em casa tem fogão de indução, eu peguei elas em inox. E já já vai ter vídeo eu testando elas nesse fogão aqui. Tá certo? Qualquer dúvida, sugestão, o que quiser falar aí, só escreve aí nos comentários. Beleza? Até!